Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a última semana, como foi o trabalho aqui no canal na última semana e a proposta para essa próxima semana de trabalho. Eu estou até brincando colocando sprint no título do vídeo, mas é assim mesmo. Bom, o seguinte, eu havia falado que eu faria a gravação do DNS, que estava precisando mesmo, estava faltando no meu material. Terminar de escrever sobre processos aqui no material gratuito que está na descrição. Processos, já escrevi. Está faltando atualizar o texto, o sumário. Está atualizando o sumário. Vou voltar para a página quase 300. Vou voltar para cima. Então, eu falei sobre os comandos top, PS, já está aqui no texto. Os principais comandos, legal. Sobre programação orientada a objetos. Eu comecei o slide, fiz o slide. Está indo, teoria, teoria. Como funciona a ideia. Herança. Falando sobre herança. Polimorfismo. E aí eu comecei a criar. Aí eu criei uma situação, um problema. Em vez de ser todos os livros, eles falam sobre galinha, cachorro, urubu, gato, cachorro e animal. Não é isso? E umas coisas aí de outras coisas. Não é assim? Legal. Mas não é uma coisa que você vê no seu dia a dia real. Você vê lá fora, né? Mas aqui no seu dia a dia de programação você não vê. Eu acho que os caras erraram o foco. Você tem que colocar coisas do dia a dia. Bom, mas todo mundo foi aluno, né? Então, está vivendo ou já viveu aqui. E aí eu pensei em bolar um esquema na área de educação. E naturalmente desenvolver alguma coisa na área de educação utilizando as aulas de P.O.O. E alguma outra programação, né? Então eu comecei a colocar aqui já o problema, né? O problema... Aí eu começo a falar sobre privado. E vejo que está em português, não está em inglês, né? Por que eu estou colocando em português? Herança, né? Polimorfismo, publicação, público, privado, protegido. Porque eu estou trazendo para uma linguagem intermediária em português mesmo. Simples, tá? Para o cara entender. E aí eu vou explicar a teoria com essa minha pseudo-linguagem aí maluca, né? Em português. Você vê que é privado, get database, conexão, né? Público, construtor, paths. Estou criando aqui uma linguagem mais em português mesmo. Por quê? Eu vou ensinar o cara, o cara vai vir aqui, aí ele vai encontrar uma lista de vídeos logo depois sobre como fazer isso em C++, como fazer isso em Java, como fazer isso em Python, como fazer isso... Inclusive, se você não programa em Python, você manja de Java, ó, ó, como é que é em Python? Aí você começa a olhar. Você entende? Então, trechos de código curto, como fazer uma herança, acabou. Como fazer um poemofismo, acabou. Vocês entenderam? E isso aqui vai ser bacana, tá? Então, por isso que eu estou entrando com uma linguagem minha, mesmo em português aqui, simples, né? E aí para depois colocar a sequência de vídeos em várias linguagens. Aí eu esbarrei num problema. Por que eu não avancei nos vídeos para Piauí? Porque eu tenho que gravar desses pequenos vídeos para o vídeo grande que é esse aqui. Vocês entenderam? Então eu tenho que fazer em todas as linguagens agora um vídeozinho curto e ir liberando aos poucos de forma acertada, entendeu? Complicado, tá? Complicado. Esse material aqui vai ser complicadinho. Eu subjulguei, né? Na hora que eu comecei a fazer, as ideias voaram, né? Foram lá em cima. E eu vou falar um pouco sobre o UML, bem básico, básico, básico de UML, né? Então, basicão. Beleza. Então, tá aqui o material, né? Eu tô fazendo ainda. Quem tiver ideia, tá aqui o link do material, ó. Né? Então, pode me ajudar lá. TNS tava faltando. Fiz. Processo tá feito. E desenvolvimento ágil eu fechei. Engenharia eu fechei. É a parte que eu prometi. E avancei um pouco mais. Por quê? Eu peguei esse tempo que eu deveria ter feito isso aqui. Dei uma pausa. Parei. Por quê? Olha só. O que eu quero fazer? Ah. Fiquei no lugar errado. Aqui. O que eu quero fazer? Então, hoje eu tô aqui, ó. Eu tô gravando esses dois tópicos hoje. Tá? Termino de gravar esse... Ou só esses dois tópicos saem hoje, né? E isso aqui sai amanhã. Eu tô querendo chegar até aqui, ó. Essa semana. Até, na verdade, até aqui, ó. Por quê? Olha só. Projeto e implementação, eu vim falar de UML. Aí, quando eu vim falar de UML, eu falo de POO. Entenderam? Porque eu já vim falar de UML também com orientação de objetos. Então, aí eu começo a explicar como que se descreve um projeto com orientação de objetos, né? O cara já vai... o cara viu vários códigos em Java, em Python e... Então, eu tô começando a amarrar as videoaulas assim. Por isso que eu dei essa... Tem essa pausa aqui, né? Pausa. Beleza. Então, o que eu preciso mesmo essa semana, o sprint dessa semana, é chegar na página 115 de Engenharia. Tá? Só tem esse objetivo. Tá? Essa semana. Bom, outra coisa também que eu fiz durante essa semana passada, né? No sprint anterior, foi que eu não ia lançar a aula de Gateway, né? Eu tava com um vídeo de Gateway antigo, eu já tinha. Mas ele não era coerente com o livro. Então, o vídeo de Gateway que eu tinha não era coerente com o material que eu vinha criado depois. De ter gravado, bem depois de ter gravado o vídeo. Então, eu adaptei o material, principalmente para os validadores de prática e tudo mais, né? E outra coisa. IPTables, né? IPTables tava longe. Tô trazendo pra próximo. Então, eu já montei essas... Regravei, né? Essas duas videoaulas. Já preparando o cara pra entrar na aula de Gateway. Desculpa, de IPTables. Porque aí eu ensino o cara a fazer o firewall. Entenderam? Aí eu venho aqui e arrebento o cara de passar a teoria de firewall aqui, né? Vai ser bacana. NAT, DENAT, tudo aqui. Tranquilo? Aí eu já preparei a videoaula, então, pra isso. Aqui já tá aí, já tá público aí. Ok? Então, veja que eu aproveitei o tempo que eu não usei em O.O. Pra avançar em outros pontos. E que essa semana eu vou ter que chegar em Engenharia na página 115, obrigatoriamente. Entenderam? 115, obrigatoriamente, até sexta-feira. Hoje dia é 12 de abril. Então, até mais, gente. E que hoje é 12 da semana 11. Até mais! E aí Obrigado.